Agora vamos falar de cuidados, beleza, autoestima elevada. Viva Bem Cosméticos chegando na tela do Shop TV em Giparaná, hein, mulherada? Na Avenida Brasil, entre T8 e T9. Olha, a Viva Bem Cosméticos trabalha com multimarcas pra você consumidor final. Então você, dona de casa, tá aí com o seu cabelo tão prejudicado, sofrido, cabelo que é o telhado da mulher, vem pra cá pra Viva Bem Cosméticos. E mais, pra você que não sabia, a Viva Bem também trabalha com marcas profissionais. A você profissional da área da beleza, aqui você vai encontrar Vela, Cleirol e também Italian Color. E é claro, a Viva Bem Cosméticos lidera agora na parada, trazendo um curso de técnicas de depilação. E nesse dia 17 de novembro, aqui mesmo na loja, na Viva Bem Cosméticos, com valor promocional de R$ 40,00. E mais, gente, no final do curso, você vai ter 50% em bonificação de produtos de Depil Bela. Gostou, né? Então é nesse dia 17 de novembro, aqui na Viva Bem Cosméticos, um curso de técnicas de depilação. Agora, promoção da semana. Vamos mostrar que o Aldemar, mulher, adora cores variadas de esmalte. Promoção, queima, esmalte de cores variadas. Full Color e Futurama, só R$ 2,99. E o Impala, Ellen? R$ 2,25. Então tá bom, olha. Queima de esmaltes na Viva Bem Cosméticos. E você que gosta de estar sempre maquiada, olha essas sombras, cores que lindas. Sombra da marca Ricoche, essa semana aqui na Viva Bem, só R$ 3,99. É, Ellen, eles entregam pra mim? Entregam sim, não cobra taxa de entrega. A partir de R$ 30,00, você pode ligar no 3421 4211 e a Viva Bem entrega até você. Viva Bem Cosméticos, cuidando da sua beleza com grande estilo. Viva Bem Cosméticos, cuidando da sua beleza.